E salve salve galera eu sou Mohamed e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos de volta com Separate Ways e continuando de onde paramos né Nosso último vídeo, enfrentamos o El Gigante E encontramos o Lunes também então saímos daquele do vilarejo eu acho né E agora vamos dar continuidade Galera se estiverem gostando da série se gostaram desse vídeo aqui deixa um likezão Compartilha para geral se inscreve no canal se ainda não é inscrito Deixa um comentário bacana que eu vou estar passando para deixar um like um coraçãozinho Respondendo quem tiver dúvida meu Instagram tá na descrição e nos comentários fixado Para quem quiser me seguir lá no Instagram A webcam pode estar um pouco bugada porque já faz muito tempo que ela está ligada E essa webcam não é muito boa então deve estar meio verde Você provavelmente não pretendia voltar aqui né Bom Planos às vezes mudam não Você tá irritada? Você tá irritada Tem uma coisinha que eu preciso fazer antes de recuperar o âmbar Antes Isso não é uma negociação Luiz então cuidado com o que vai dizer agora Uau Escuta Tem alguém Que precisa de mim E você me conhece Sempre o bom samaritano Ele tá enrolando ela porque ele quer ajudar o Leon Leon Isso Exatamente Leon E aquela jovem Eles estão infectados Precisam desse remédio Ele retarda a infecção E Eu sei como funciona Eu sei E ela também tá infectada É em mim mesmo Então E por que isso é da minha conta? Porque você também tá infectada Essa foi a minha pesquisa todos esses anos ainda Eu tô vendo sintomas aparecendo nos seus olhos Você já tá sentindo os efeitos né? O remédio vai contê-los por um tempo Só Confia em mim Você tem muito a ganhar E nada a perder Ficou bom isso cara Mas essa é a sua última chance Faremos isso E depois o âmbar Vou avisar o Leon Ficou muito bom cara Ah ele Eu queria ir pra casa Mas a Ashley quis passear no castelo Perfeito Porque eu tenho um presente pra vocês Um remédio pra retardar o avanço do seu problema Aonde vamos? Vejamos Até o pátio no interior do castelo Nos encontramos lá Já Desculpa te fazer esperar Vamo indo? Ah que maneiro Então agora Teve uma explicação De como Ele foi pegar o inibidor E bá 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 Só que eu gastei tudo também naquele é o gigante Pois é Nossa foi literalmente quase tudo mesmo Bem, bem bonito isso Vou ter que usar Vou ter que usar Vou ter que usar Vamos ver o mapa Tá nessa parte de baixo Tá aqui Só não aqui dentro Vou lá de fora Ah tá no pátio Tem um laboratório secreto lá embaixo Minhas coisas devem tá lá O supressor também Ah é supressor Eu falei inibidor né Não, tá na mesma Com a Aida o negócio fica diferente né Comida de parasita Vamos descobrir Vamo aí pô Vou tentar Não vai Há Quim 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 Ah, não. Black gun, não. E não é qualquer plaga, né? Tem que ser justo essa. E aí E aí Beleza, limitaram elas Pra não chegar até aqui Deixa eu colocar a minha mira Ela é ruim, mas eu gosto dela Abre a boquinha Boa Ô, Luiz Tu também é fraquinho, né, cara? Não consegue matar um Desses bichos, né, cara? Ae, foi De nada Podia ter só corrido Nossa, eu podia ter só corrido Eu não sabia que era cutscene aqui embaixo Não, não, não Não podemos deixar o remédio ser destruído Luiz Esquece isso Luiz Isso é sério? Bora Bora, bora Que o Luiz vai se queimar Luiz Volta aqui Provavelmente vai ter alguém aqui Então eu vou usar 12 pra afastar Se tiver tentando se matar Pode fazer isso depois de me entregar ao âmbar Acabou tudo Acabou tudo Virou cinzas Por que isso é importante pra você? Tem coisas Que eu preciso corrigir Mas agora isso é impossível Acabou tudo Eu não posso mais ajudar eles Levanta daí, Luiz Faça mais Você sabe fazer É, acho que é possível Os ingredientes estão aqui No castelo Sim Preciso de tempo Mas vou conseguir o seu âmbar O cara dela não tá muito boa Podemos voltar por aqui Depois decidi o próximo passo Por aqui Por aqui Oh, mas tu é rápido hein, Luiz Caraca É melhor você não saber Acredita em mim Bom, por mim Você pode trabalhar até pro diabo Contanto que me tire daqui Do jeito que tu tá enrolando meu querido Mas não vai Do jeito que tu tá enrolando meu querido Quebrei a coitinha Quebrei a coitinha Eda Encontre esses ingredientes E quem sabe Eu não consiga fazer mais remédios O tempo tá contra nós Você vai Acha isso E eu vou pegar o âmbar Torça por mim Deu uma missão pra ela Que nem ela queria aceitar Ingredientes do Supressor Precisamos de Tinta vermelha Tinta vermelha Oficina de encadernação Garrafa dourada Sala do tesouro Borboleta azul Sala de coleção Os minerais na tinta A levedura na garrafa As substâncias nas camadas As asas da borboleta Cada um deles tem uma As propriedades especiais Que precisamos para fazer o Supressor Se extrairmos Os ingredientes E misturarmos Com as substâncias Que eu tenho Deve funcionar Aí Ah foi por ali então Que a gente entrou Tá bom Primeiro A oficina de encadernação Sala Rapaz Rapaz Já fui direto né Pegar eles No stealth Tá não tem nada aqui Não tem mais nada Só isso Tá faltando uma peça E não vai tá aqui né Ficou uma gaveta pra trás né No... Que eu não consegui abrir Não tinha chave Eu acho que ficou Ou não Não sei Não lembro Acho que não É porque eles são... É... Ladrõezinhos né Eu acho que é isso Tá aqui Cara deixa eu misturar então Se eu tiver item pra vender Só tenho item pra vender Bem vinda estranha Ainda tem umas novidades Que podem te interessar Um belo negócio 9 mil e só tem ele Eu vou guardar Tem uma red9 Eu não quero Tem uma maleta Eu quero Isso eu quero Isso eu quero Vou pegar um só Só vai dar 200 Não servem pra nada Aqui eu acho que eu já consigo Nossa é muita coisa pra tunar Nossa e pouco tesouro Pouco Mas se bem que eu gastei 100 mil pegando a Striker né Dá pra ocupar uma pistola no máximo Maleta da erva vermelha Essa aqui é Erva verde Erva verde cara Essa eu não sabia Essa eu não tinha visto ainda Ó tem 3 aqui Legal 25 cara Pra pegar o exclusivo Legal É com recurso Pequeno Pra fazer flecha É Flecha e faca Legal pra caramba É Uma faca e recurso Cara é só isso que eu preciso É menor né É menor né Eu acho que Do que a flecha Normal dela Isso aqui eu vou precisar Dá um alt aqui pra dar uma organizada Não Ah é diferente É só pôr na ord Não Não é só pôr na ord Ah tá Eu errei Não é só pôr na ord É invertido? Puts Foram invertido Eu me lasquei Que daí? Essa daqui é aqui Agora foi Ah não se mexa Não Eu fui direto Beleza Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tem um caixote Vermelha Não tem nada Acabou Pensei em um jeito de Conseguir a tinta Só a tira hein Aqui 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 eu vou agitido Não não dá pra ver Não dá pra girar Não dá pra mexer Ah agora deu Só atirem 1, 7, 4, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Ah, entendi, tá Tá, um, dois e três Onde é que tá o primeiro escudo Daí Ah, ali, ó Tá Seria Tá faltando um, né Não, a imagem tem quatro Cinco, na verdade Seria aqui Aqui E aqui, ó Não tá ali Sacanagem de fazer, eu gosto da bala Ah, é aquele lá, então Só que Pra onde é que ele tá apontando Três pra baixo, dois pra cima Ali, ó Dois pra baixo, três pra cima Então, ao contrário, fica Um, dois e três Tem que ser isso Ah, lá vai eu gastar toda Porque tem escudo pra todo mundo de lado Tem escudo aqui também Como é que eu vou saber qual é É Ao contrário Tem que ser esse aqui, né Na verdade Agora foi Nossa, eu gastei uma munição usada Essa deve ser a team Mal consigo a munição nesse jogo Ele me faz gastar um monte ainda Ah, o Leon Óbvio que ela não ia só simplesmente sair Pode parar por aí Leon Não vai querer que eu use isso Né? Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Eida Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas Na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem Dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar Essa discussão depois? Nos vemos por aí, Leon Nada a comentar Me dá munição de pistola Me fez gastar minha munição de pistola tudo Putz, eu nem tinha aberto o mapa Ah, eu sei que tá faltando O O treco, o teco aí Mais puzzle Ah, só 15 Cobra, cobra Passarinho Passarinho, passarinho, passarinho Passarinho, tá Ah, não vai ser assim tão fácil Mas não vai mesmo Ah, o portão e o gongo tem mesmo sim Parece simples Ah, o que vai vir, cara? É o peidas Eu vou carregar tudo Com mau pressentimento Ah Eu não notei disso Nem notei Quem será que inventa isso? Tá o último É, abre o lago Ah, sabia que não ia funcionar Fizeram 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 isso Só que no Na parte da ida, né Era com o Leon Acabaram trazendo isso aí O espinho gigante Oxi, não quebrou não Na parte de baixo É, na parte de baixo Eu tô nessa aqui Porra Não dá pra pegar nada Tem tanto tesouro aí Ó a bússola Mas chega a folha de prata Não Uma armadilha Errei 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 o tiro Errei Errei Boa Finelio Errei Errei Me dá a minha garrafa Errei 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 Olha isso, quanta coisa, cheia de louça aí, valiosa. Ah, eu não tenho chave. Já até sei o que vai acontecer. Bom, isso quer dizer que você é esperto. Eu sabia. Ah, sacanagem, cara. Enquanto eu tô no... Na animação. E aí me dá dano. Isso, 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 continua, continua. Não, não, não. Não, não, não. Sabia que essa ia pegar. Vou usar duas. A doze é um pouco lenta pra recarregar. Carrega. Ah. Tá. Tchau. Não vai, não pega. 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 Não tem como comprar alguma coisa. Não vai, não pega. 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 Eita, não pega. Eita, não pega. Não vai, não pega. Não vai, não pega. 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 Cacete! Esse cara tá me deixando doido Vai tomar só uma Pega um pouco longe Sério, é dois palitos pra eu refazer essa parte Olha isso, cara O cara não morre Eu tenho pouca munição e o bicho não morre, cara Simplesmente não morre Boa Aí, quebrei A porra da faca Caralho Glória a las plagas Glória a las plagas 3 mil anos depois Mais quantos tiros? Mais uns 10 2 mil anos depois E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não morre Minha cabeça Na cabeça de novo E o bicho não cai Óbvio que eles vão fazer um inimigo imortal, né? Vai demorando pra aparecer um assim Olha isso, cara É um tiro de sniper Putz, cara Ah Ah, errei Essa mira é horrível mesmo Essa mira fica mexendo, sei lá, é horrível Boa noite Boa noite Agarraza Ah 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 Minha cabeça. Minha cabeça. Minha cabeça. Explora! Aqui, pensa rápido. Puts, sat... Ah, é o que eu digo, é? É o que eu digo, é? Não! Que saco! Cara, a mecânica é boa. Mas... Quando o cara quer correr, fica uma merda, é? Eu só queria correr, cara. Mais nada. Que saco! Bicho, tu quer tanto! Então toma. Agora eu tô querendo ir e não consigo Eu tô querendo ir e não consigo Vou pegar umas das coisas já que eu já fiz tudo E aí que custa Tem dois medalhões, um aqui E um lá fora na escada Será que dá pra pegar daqui? Ah, um dá Ah, um dá Tem um lá? Nossa, lá fora Vem, vem que não tem, bicho Vixe, me lasquei Deixa eu vir por aqui, ó Tá, eu consigo sair ali, então Tá, onde é que tá o medalhão? Beleza Eita, eita, eita Ah, me lasquei Não, eu tô rápido Tá bom Sumiu Bem na hora que eu fui pegar Sumiu Nossa, esses bagulho demora Tá louco Agora é achar o último ingrediente Vixe também demora, né Achei coisa pra trás, né Ah, tá É tesouro com chave Eu não tenho Não, com chave Não, com chave tem ponto de interrogação Onde é que é esse tesouro, cara Pátio Perto do mercador Ah, não consegui ir lá Eu sei onde é que é Eu não consegui ir lá, não Só se eu der a volta Daí tá Pra que que eu vou Me jogar daí É esse bicho Esse bicho ainda tá te seguindo Ah, é essa cutscene Então O que aconteceu com o Amar? Desculpe Nada ainda Mas O meu ajudantezinho Tá causando uma bela comoção Tudo vai dar certo no fim Desde que você mantenha seu cachorrinho Sob controle É um bom garoto Tô vendo um bomzinho lá embaixo Certo Fique com ele Mas não venha chorar pra mim Se for mordida Ó, esse é de sobretudo vermelho Leon Mudou de ideia? Ainda Caso não tenha mudado Uma dica pra você Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono É difícil bancar babá, né? Um Opa, eu desço Mas eu não queria descer Eu consigo ir pra lá também? Consigo É o que é doido É Aqui me dá uma porrada já Toma Toma Opa? Hecito Lee Toma Asi A gente não dá nada. Talvez eu até tenha que ter feito isso. Hum, bem na fússia. Essa doeu até em mim. Melhor olhar lá embaixo. Depois eu olho, tá? O objetivo é ali. Tá, se o objetivo é aqui, eu quero ver se eu consigo ir lá pelo outro lado. Ah tá, o outro lado foi de onde eu vim. Tá, é meio confuso porque o cara que jogou a história sabe que fica meio confuso porque... A gente não vem pra cá. Nesse... Nesse pedacinho aqui onde ela tá. Agora não. Agora a gente... Tá em casa. Oh, bastante... Bastante coisa. Pra trás tem coisa. Deve ser a sala da coleção. Mais um artigo. Anotações do preparador. O mestre da coleção é um chefe folgado e tosco. Ele deixa todas as dissecações para mim. Mesmo quando você dá trabalho de vir aqui. A única coisa que ele faz é ficar admirando os seus três espécimes favoritos. Numa ordem específica até a hora dele ir embora. Eles não tem nada de especial. Por que olhar só para esses três espécimes? Se temos uma borboleta premiada para admirar. Um bom pesquisador saberia dessas coisas. Ah... Interessante. Borboleta azul. Tá bom. Vou chutar aí. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Só olha para as três espécies. Que seriam só três espécies, né? Aqui... Aqui. Besouro. O que é isso? Ah, tá. Um lagarto. Mais uma anotação. Ah, essa é cumprida, hein? Vou ter que ir, hein? Anotações de Isidro. Ah, Isidro é aquele cara... Lá no castelo a gente também lê um artigo dele. Abriu nove anos do meu despertar. Entendeu? Esse cara aí. Recebi uma petição por escrito do Mendes. Ele quer que eu perdoe as pessoas que por pura tolice fugiu. Ele não entende. Não é questão de perdoar ou não. Só minha nobre missão conta e ela requer inúmeros sacrifícios. Uma honra para os que habitam as terras do nosso mestre. Além do que, removê-la do corpo dele seria uma tarefa impossível. Agora, ela implanta parte de si na presa. Manipulando a consciência e criando uma prisão num pesadelo desperto. A presa fica sob domínio dela. Por mais que tente fugir, a única forma de realmente se livrar do tormento é matando a mãe. Só assim, a entidade do hospedeiro também morre. Afinal, ela é feita das células especializadas que não sobrevivem por conta própria. Mesmo assim, ninguém é forte o bastante para bater minha cachorrinha de guarda pesanta. Bom, sabe? Ah, tá. Ou seja... Ah, ele tá falando da seguidora, né? A de sobretudo vermelho, né? Seria isso? Acho que sim. Tá, então vamos lá. Seria o besouro, a lacoste e a cabeça aqui, ó. Ou o contrário. Única opção. Não. Não, 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 não. Invertindo. Caralho. Não. Invertindo. Caralho. Putz, não sei. Achei que era assim. Tá, como seria, então? Ele entra Vem no primeiro Sai Vai para o segundo e volta para o terceiro Tá Seria isso aqui, cara Não deu Seria o contrário Ah, vai ver É isso aqui, né Eu estou botando esse aqui, né Vai ver É esse aqui, ó Ó Estava botando o besouro errado Se tu sair daí sem eu pegar o restante do tesouro que eu tenho para pegar Achei tudo o que você pediu Ótimo E eu tenho exatamente o que você quer Ah Ih, não é bom sinal O parasita está reagindo ao âmbar Então isso é o âmbar? É, parece algo que o Ice queria querer Eu acho que ela vai fazer alguma coisa de mal para ele E vai vazar Ou talvez não Deixa eu ver aqui Dá para entrar em modo foto É, não dá Isso vai neutralizar o parasita Mas só por um tempo Tá pronta? A tua saúde Nossa, bem no pescoço Mas se lembre Não é uma cura Ainda temos que dar um jeito de tirar isso de você Bateu, bateu Ele está vindo Não estou entendendo Já devia estar funcionando Pega o âmbar e some Quando o parasita tiver sedado Você me devolve essa pedra maldita Não posso largar você aqui Não desse jeito Me poupa Eu vou ficar bem Você tem outra promessa a cumprir Tá bom Mas venha me encontrar Assim que isso acabar Eita, acabou Então Você já sabe Acabou o vídeo por aqui Vamos ficar no suspense Até o próximo vídeo E Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece Deixar um likezão Vamos ver aqui Resultados Aqui sempre libero Algumas coisinhas Que eu faço Então É isso Valeu Falou Até a próxima E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho